Os jogos de luta viveram sua era de ouro durante os anos 90 e início dos anos 2000, principalmente devido à grande popularização das máquinas de arcade. Mas apesar desses tempos não voltarem mais, não dá para negar que o gênero ainda conta com um número gigantesco de fãs que esperam ansiosamente por novos grandes lançamentos. E se você faz parte deste grupo, não deixe de conferir agora nosso top 5 dos jogos de luta mais aguardados para 2023. Lembre de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações, e principalmente, deixa seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que, assim como você, têm interesse nesse tipo de conteúdo. Se você quer de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em D.K. Como todos já devem saber, nessa altura, a franquia de jogos de luta mais famosa da história ganhará um novo capítulo em 2023. E é claro que Street Fighter VI não poderia ficar de fora dessa lista sob hipótese alguma. O game promete efeitos visuais incríveis e um grande hall de lutadores para nos divertirmos. E podemos dizer que o hype sobre o título já é real, pois o feedback geral sobre o beta fechado de Street Fighter VI foi extremamente positivo por parte do público e por parte da crítica. Durante a era do primeiro Playstation, uma franquia conseguiu a incrível façanha de tirar os holofotes dos jogos de luta dos clássicos Street Fighter e Mortal Kombat, atraindo-os para si, tornando-se assim mais uma gigante deste meio. E, obviamente, estamos falando de Tekken. Em 2023, a série de sucesso da Bandai Namco receberá seu aguardadíssimo oitavo capítulo, afinal, o título marcará a estreia de Tekken na atual geração, além de finalmente trazer a conclusão do conflito da família Mishima que envolve principalmente Kazuya, Rikashi e Steam. Sendo bem sinceros com vocês, ainda não há qualquer confirmação oficial de que Injustice 3 será lançado em 2023. Porém, temos motivos mais do que suficientes para acreditar que isso pode acontecer. Primeiramente, temos o vazamento de uma suposta lista de personagens do final de 2021 que ganhou as manchetes dos principais sites de notícias na época. Além disso, sabemos que a NetherRealm lança seus jogos em média a cada 2 anos e em 2023 completaremos 4 anos desde a chegada de Mortal Kombat 11. Os jogadores mais veteranos devem se lembrar muito bem de Goro Mark of the Wolves, título do saudoso Neo Geo que funcionava como uma espécie de sequência para o clássico Fatal Fury da SNK. E 24 anos depois do seu lançamento, finalmente teremos a chegada de um novo Goro, novidade que pegou todo mundo de surpresa visto que a SNK tem investido basicamente na franquia The King of Fighters nos últimos anos, adicionando inclusive personagens do próprio Goro original nesta série. Fechando a lista, temos o único título que não pertence a uma famosa franquia do gênero de luta, mas Project L não deve jamais ser subestimado, visto que a Riot Games não brinca em serviço quando o assunto é seu jogo de sucesso League of Legends. E a ideia de Project L é exatamente colocar os famosos personagens do MOBA para sair na porrada em um ambiente 2D. E tudo sob supervisão de Tony Cannon, programador famoso por criar plataformas online para jogos de luta através de emuladores. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de conferir mais vídeos sobre tecnologia e mundo de games aqui no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P Indica!